Amores da Caves, vamos de novo a coleção da Riachuelo, linda, gente, eu tô encantada com essa bolsa ali de cima, é tanto, olha, botas e botas de tudo quanto é coco, turno, eu estou louca com essa bolsa ali de trás, ó, 149,90 essa vez, uma pegada a vinho, bem linda, bem linda, aí tem essa aí que é brilhosa, que eu esqueci no momento o nome, tô com resinado na cabeça, não é nada, é verniz, verniz, gente, verniz, 149,90 também, esse cinto que é o cinto da vida, né, pra poder arrematar um vestidão, 49,90, espetáculo, preto, todo forrado, do lado tem esse coturno com uma sola diferenciada, preto, né, dá 159,90, vocês já acreditam que eu não tenho um coturno? Uma vez eu deixei de comprar um coturno na Zara, eu achei que não tinha nada a ver com o meu estilo, mas eu acho que tem, eu botando uma pegada diferente, olha, sandália 100 reais, Essa bolsinha aí, também 100 reais, matelacê, linda, ó o coturno aí branco, que é um branco meio marfim e tal, 119,90 Essa sandália aí também tá bem linda, 89,90, esses dois nozinhos aí, eu achei, botou no tornozelo, esse coturno aí, é um coturno básico, né, esse aí é básico, 149,90 Essa bolsa, gente, o que é essa bolsa? 159,90, a inspiração da botega, quem não tem dinheiro pra comprar a botega, compra inspiração, né? Eu achei ela linda, fiquei com medo de derrubar ali, gente, eu sou desastrada, capaz de meter a mão na alça ali, cair tudo, desmanchar toda a vitrine, tudo, eu sou assim Esse aí tá 199,90, só que o solado é alto, né? Achei essa aí também bem bonita, vinho A gente pensa que não, gente, mas as coisas vinho combinam com tudo, sabia? 169,90, uma bolsa vinho vai com tantas coisas, gente, fica lindo no look Não precisa ser combinadinho, o sapato com a bolsa não, hein? Olha só esse coturno, que lindo, só que esse aí já é mais tratorado, né? 189,90, esse aí tem que segurar o estilo desse aí, né? Porque eu acho que esse aí não é pra mim Aí eu vou mostrar meu pé, ó, ó, na escada, indo para a alegria, ó, a roupa Roupa, vamos roupa, vambora Essa blusinha, 79,90 Com esses brilhos de lurex, lurex, eu tô com a língua presa, gente Decote quadrado, essa bolsinha aqui também tá fofa 119,90, marfim, ó, tem duas partes dela Alça de corrente Com essa calça aí, social, no tecido de poliéster, tá? Ela é estilo cenoura Bem bonita Ela botou o aumento ali do lado, ó, 159,90 Preço de Renner, né? Preço de Renner Aí eu fui filmar os manequins pra mostrar pra vocês As opções que eles deram, né? Aí essa blusinha aí também Muito brilho, né? No outono e inverno, muito brilho 39,90 essa blusinha, gente Quem não tem, ó, uma pretinha com brilho Olha, botaram com essa saia que eu achei um escândalo de linda É um, imitando um couro, né? Couro PU 179,90 Nesse tom marfim, gente Eu achei essa saia a coisa mais linda Ela é midi, tá vendo? Com botinha Ficou lindo, adorei esse look Pra mim, é o mais lindo Aí vamos lá pra Muscle T Muscle T tem ombreira Ombreirinha É um vestidinho Tem dele preto E nessa cor aí, do lado 79,90 Esse aí é básico, né? Vamos, a gente bota uns acessórios Uma botinha, um tênis Olha essa blusa que coisa linda, gente Tem elástico no punho Ela é mais curta, mas não é muito curta Eu achei lindo esse estampado Lindo E tem esse decote aí atrás Com esse botãozinho fofo dourado, hein? Ai, me conta Também estou achando linda a coleção Tá? 89,90 Amei Aí tem esse cropped Só que é um cropped comprido, né? Só que tem essa argola aí no meio Branco Tem um elásticozinho 99,90 Também adorei Adorei Olha lá 100% poliéster O zíper é ali na lateral Tá vendo? E outra coisa que eu amo É tricô E nesse decote aí, gente Olha Tão chique isso Ai, meu Deus E vem nessas três cores Que super combinam com várias coisas 79,90 Eu achei muito lindo esse aí Aí embaixo tinha esse shortinho Pra combinar E ele vem com esse cinto já Tá preso no short, tá? É um cinto pespontado 119,90 Olha Lindo, lindo Ai, mais brilho, hein? Olha só, meninas Quanto brilho que tem, ó É um cardigan compridão Cheio dos brilhos Pra gente brilhar muito 129,90 Bem lindo Ai, o blazer, gente Dessa marca aí Glamour 269,90 É uma linha lá deles Chamada Glamour, né? Bem A inspiração da Balmain Né? Olha só os botões Bem chiques Bem chiques Achei bem bonito Também Olha só Ele ao todo assim É bem bonito Bem chique, né, gente? Ai, essa blusinha Social Com esse botãozinho Dourado 89,90 Linda Atrás também tem aquele Decote de gota Fica bem legal, né? Prendendo o cabelo Embaixo Colocaram essa calça, gente Achei que ficou tão maneiro Adoro essa pegada esportiva Com uma coisa mais social Adorei essa calça aí Ó, a lateral tem Essa faixa aí Mais clara Adorei Tipo de roupa que eu gosto Esportivo com social 139,90 Deve ficar bem legal no corpo Uma cor viva, né? No outono e no inverno É um tecido bem fininho Essa parca achei a coisa mais linda, gente É um verde Mas é um verde diferente Daquele verde militar Que a gente tá acostumado a ver, né? É um verde mais claro Esses bolsos lindos Tem botão Tem zíper Tem essa fitinha ali pra amarrar Ó, pra cinturar Ela tá bem bonita Essa parca, hein? 189,90 Eu tô falando parca Mas ali tá a jaqueta Eu amei Ela tava exposta com essa blusinha Essa regata ali E particularmente não gosto Essa regata ali E essa calça 139,90 Uma calça Clochá Azul Ficou bem bonito Mas ela é Estilo aladinho Embaixo Ela funila Então Não fica tão pesado, né? Aí botaram essa blusa Né? Pra Pra combinar As cores, né? 49,90 Ai, achei isso aí, gente 179,90 Eu Eu tenho uma dor de cor No que eu não trouxe Não consegui Eu comprei uma saia plissada Mas ficou pequenininha E não consegui trocar Eu achei essa linda, tá? Essa cor tá linda Linda, linda Olha que bolsa fofa, gente Deu vontade de agarrar 139,90 Essa bolsa Combinandinha com a sandalinha 79,90, hein? Aí achei essa calça aí Clochá Também Situra alta 119,90 Meu tamanho, gente Ai New Fit Clochá Mas não tinha nenhuma faixa Aí dobraram ali Bem bonita essa cor aí Achei bem Bem legal Tem muitas meninas aqui Que me pedem jeans, né? Aí eu filmo assim Os que eu gosto Acho bem bonito Olha esse aí, gente Tem o floral E ainda tem esses poazinhos No tecido Achei essa cor bem linda 169,90 Esse vestido Tem esse elástico Na cintura Tem uma faixa Olha só Ele é comprido, tá? Imagina ele com uma bota Ih, que coisa chique, gente Tem o forro Olha Forro bem legal Olha só Cara do outono, né, gente? Isso aí, gente Eu Eu adoro Eu adoro Xadrez 119,90 Essa saia Eu achei ela chique demais Com esse bolso aí Esse cinto Olha só Me imaginei com uma gola alta Uma bota E um copo Starbucks É isso E um sobretudo Tô lá em Nova York Do nada Da Riachuelo Do Norte Shopping Com a Nova York Tá vendo? Ah, gente Isso aí é inspiração Na calça da Zara, hein? Ó Cinto durinho 179,90, hein? Tem nessa cor aí Beige clarinho Preta Linda, linda 179,90 A da Zara Costuma ser 259 E tem nessa cor Telha também, hein, meninas? Então Dá pra ficar chique de doer Achei essa perdidinha lá Alguém desistiu dela Ela tava na promoção Bem bonita, ó Tamanho 44 Nessa cor mostarda 79,90 Olha só que linda Bem fluida essa calça Achei Linda Acho que se fosse meu tamanho É ela pra fila Aí Ah, olha só essa Croco Com aquela corrente De resina, tá? E essa É 159,90 Essa bolsa Amei essa blusa, gente Tem a transparência Tem o poá É linda Linda, linda, linda Olha que coisa linda E tem uma blusinha Por baixo dela Uma camisetinha Botaram com essa calça jeans Olha O comprimento dela é até ali Não é muito comprida Ela tá custando R$89,90 E a calça Jeans com cinto Bolsa Esse é o último look Me conta o que vocês mais gostaram Dessa nova coleção, gente Um beijão Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau